Olá para todos que acompanham o nosso programa e para você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui em uma academia de artes marciais para falar sobre a modalidade do Jiu-Jitsu. E quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso é o professor Faixa Preta Rodrigo Leite, que é conhecido como Kátia Flávia. Será porque ele tem esse apelido, hein, gente? Vamos lá conhecê-lo? Não dá pra correr, aqui é Jiu-Jitsu, se pegar acabou, se não bater apagou. Não dá pra correr, aqui é Jiu-Jitsu, não dá pra correr, aqui é Jiu-Jitsu, não dá pra correr, aqui é Jiu-Jitsu, se pegar acabou, se não bater apagou. Não dá pra correr, aqui é Jiu-Jitsu, não dá pra correr, aqui é Jiu-Jitsu, não dá pra correr. Olá Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Então hoje nós vamos conhecer um pouco dessa modalidade, né? Eu estou super curiosa primeiro para saber o porquê desse apelido Kátia Flávia. Então, esse apelido foi quando eu comecei a treinar, muitos anos atrás, 10 anos atrás. Eu pesava 106 quilos. O professor, quando eu cheguei no treino, antigamente tinha uma coisa de colocar apelidos nos praticantes, nos iniciantes, né? Ele olhou pra mim e falou assim, ô cara, você parece aquele cantor que canta aquela música Kátia Flávia. Aí nisso pegou, todo mundo começou a chamar, ó Kátia Flávia, Kátia Flávia, Kátia Flávia, pegou e até hoje tá aí. Se falar Jiu-Jitsu, Rodrigo mesmo, o pessoal não lembra tanto, mas é Kátia Flávia. Mas então você iniciou pra perder peso ou pra mais um esporte na sua vida? Então, eu já fui praticante de outras artes marciais, vim de capoeira, karatê, fiz judô muito tempo também. Então eu comecei por curiosidade. Fazia algumas artes marciais, mas não terminava. Chegava, fazia, 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 mas não ia até o final. Conheci o Jiu-Jitsu, através de um amigo meu. Comecei a treinar, aí peguei gosto, mas nunca parou. Parou e também me ajudou muito na perda de peso, né? Associado à alimentação, tudo. Então, isso foi fazendo ganhar gosto, né? Ah, isso é bom. E é bom que a gente já dá uma renovada na vida, né? E quem é que pode fazer e praticar esse exercício? Então, o Jiu-Jitsu não tem restrição. Ele é feito pra qualquer pessoa, né? Ou criança, adulto, idoso. Isso vai do limite de cada um. É lógico que são vários tipos de atleta. Tem um atleta que é competidor, tem um atleta que faz por saúde ou por curiosidade. E tem um atleta que faz por hobby, entendeu? Então, isso aí vai da adaptação de cada um. Tem algumas pessoas que têm algumas limitações. Porque a gente vai estudar essa limitação da pessoa, né? E vai fazer de acordo com o que é adequado pra cada um. Mas, assim, qualquer pessoa pode fazer sem nenhum tipo de preocupação. Então, Rodrigo, conta pra gente. Eu sei que o pessoal de casa tá super curioso pra saber. A história do Jiu-Jitsu, quem criou, como é que é. Como que é o Jiu-Jitsu, afinal? Então, na verdade, o Jiu-Jitsu foi desenvolvido no Brasil. Mas o nome mesmo, ele vem do Japão. É o Ju-Jitsu. Que o significado do Ju é arte. E o Jitsu, suave. Então, o Jiu-Jitsu é arte suave. Só que aí, um japonês veio trazendo. O Brasil, o Maeda, ele veio trazendo pra divulgar a arte marcial. Chegou aqui, em 1904, se não me engano. Ele divulgou nas academias. Eles chegavam nas academias mostrando, perguntando das artes, outras artes marciais. Chegava na academia de Muay Thai ou de capoeira e desafiava. Com forma de mostrar, não com falta de respeito, mas com forma de mostrar o trabalho. Aí, depois, foi conhecendo o Carlos Greis, que é brasileiro, né? E gostou muito do trabalho, começou a treinar e desenvolveu o Jiu-Jitsu brasileiro. Foi a primeira família que veio, a maior família de Jiu-Jitsu que tem no mundo. Então, foi desenvolvida a partir de 1914. Inclusive, Greis e Barra, porque a família é Greis, né? E foi desenvolvida na Barra da Tijuca. A primeira família, né? A primeira equipe deles. Então, assim, foi difundido o Jiu-Jitsu no Brasil. Ah, que bacana. Eu queria agora que você mostrasse um pouquinho dessa modalidade pra gente no chão, né? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá? Agora. Rodrigo, então, agora que a gente tá aqui, eu queria saber o que você vai mostrar pra gente. Então, vou mostrar um pouquinho da nossa arte, né? O que a gente vem feito durante todo esse tempo, né? E representando o pessoal que trouxe isso pra gente, né? Tô aqui com o meu aluno, colega, parceiro de treino também. Já treina com a gente. Meu aluno, não. Treina comigo, é parceiro de treino. Já quase a mesma quantidade de tempo que eu. Giliarte. Também é atleta competidor. Igual te falei, são vários tipos de atleta. Tem um atleta competidor, o atleta que vai treinar ou pra perda de peso, ou pro hobby, alguma coisa, né? Então, no caso nosso, nós juntamos tudo isso pra hobby, perda de peso, no meu caso. E competição, né? A gente, ele também é um atleta competidor. Luta campeonato também, desde sempre. Ele também. Então, a gente vai tentar mostrar um pouco do que é feito, né? Nos campeonatos. Tanto que, no caso aqui, um jiu-jitsu mais avançado, né? Então, o que já é feito, o que a gente passa durante esse nosso treinamento, esse nosso trabalho. Fora, né? Você falou que já é pra quem está mais avançado. E pra quem é iniciante como eu, o que eu preciso? Primeiramente, um kimono. Ah, então isso não é difícil. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora, eu estou preparada pra lutar o jiu-jitsu. Rodrigo, mas antes de você fazer a demonstração pra gente, eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já já, tá? Vá para no peito com orgulho, por representar a arte suave que faz emocionar. É a arte milenar que o Brasil levou pro mundo. O jiu-jitsu que evolui a cada segundo. Tem quem não conhece, tem quem admira. Olá pessoal, estou aqui para mais uma dica do Informa, com os distribuidores da linha Vitz Cosméticos, a Amanda Cota e o Francisco Cordeiro. Tudo bem, Amanda? Olá, Laís. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui no seu programa. Prazer é todo meu te receber aqui. Eu queria que você falasse pro pessoal de casa um pouquinho da Vitz. Então, a Vitz, ela é uma indústria especializada na fabricação de cosméticos naturais. É uma indústria, assim, bem nova no mercado, bem jovem. Ela tem seis anos, completará seis anos agora no mês de abril. E hoje a Vitz, ela abrange todos os estados brasileiros. Nós temos os distribuidores que levam o produto da Vitz para cada ponto no Brasil. Quais são as linhas que a Vitz oferece hoje no mercado pra gente, pros consumidores? A Vitz, ela contém um mix de 13 linhas. Ela atende a necessidade de cada cabelo. E hoje, nosso maior lançamento é o Power Bomb. Ele contém o Whey Protein e Depantenol, que é o repositor de massa e o fortalecedor. É uma linha para crescimento. É o último lançamento do mercado. Nos próximos programas, você vai trazer pra gente outras linhas, né? Com certeza. Amanda, e qual a localidade da empresa? Como que a gente faz pra ter acesso aos produtos? Então, Laís, os produtos podem ser encontrados nas principais drogarias de Montes Claros e do Norte de Minas. E aproveitando, eu trouxe esse kit aqui pra você começar a usar a Vitz. Maravilha. Restauração do cabelo, o Whey Protein, muito... Último lançamento. Muito obrigada, Amanda. E obrigado por estar vindo aqui hoje pra dar as dicas pro pessoal de casa, tá bom? Joia, obrigada também. Um abraço.